A gente vai ficar aí filho, vem fazer o negócio Ah, vem que o negócio tá lascado O que que foi? Olha o niguizinho Traz aí, vamos ver Um vídeo? Olha, pelo menos não vou pagar o violão O que que é? Que o Gilmar... Escuta aí, ele falou que vai pagar o violão Gilmar? Meu irmão? Vai pagar o violão? Opa, bora então, vamos ver Olá, galerinha do Paraguai Principalmente Beto Caipira e Sem Noção Pra vocês que eu tô gravando aqui agora Rapaziada, na correria Quero dizer pra vocês que eu sou fanzace Do trabalho de vocês aí É... E fiquei decepcionado com Sem Noção Sem Noção, eu sou teu fã O nosso amigo Ari Lemes te mandou um pandeiro De presente pra você fazer um desafio Com o Beto Caipira e você arregou No desafio, o que que é isso? Sem Noção Vamos pra cima do Beto Caipira, vamos arrebentar ele Na trova, não fica com medo do Beto Caipira Não, que fica batendo papo aí, hein Nas lives fica batendo papo E se ele continuar assim, eu vou aí Pegar ele no desafio, hein Não deixa o Beto Caipira passar por cima de você não Sem Noção, esse violão que você quebrou aí Eu vou pagar pra arrumar, deixar original Pra não ter desculpa Pode me mandar arrumar que eu vou mandar o dinheiro Pra pagar esse violão Mas eu quero desafio Vai pra cima do Beto Caipira Beto Caipira é fácil fazer desafio com ele É só fazer assim, ó Sou de Santa Catarina e verso bonito eu faço Caboclinho, joinvilhense e na trova eu desacato Pega a letra, sem noção, vamos fazer O Beto Caipira cagar fino igual pato Cabanão mudão Rapaz, mas meu irmão, rapaz Fazendo, me desafiando de lá aqui Falando aí negócio de Ainda bem que eu vou arrumar o violão Beleza, que vai arrumar Mas ó, o cara fazendo Peraí, volta aí Falou de negócio de pato Põe de novo, põe de novo o final aí Deixa eu ver Sou de Santa Catarina e verso bonito eu faço Caboclinho, joinvilhense e na trova eu desacato Pega a letra, sem noção, vamos fazer O Beto Caipira cagar fino igual pato Cabanão Você falou que vai mandar dinheiro Pro sem noção arrumar o violão, né Tá beleza então Semana que vem eu pego o sem noção Porque até a semana que vem Esse violão já tá pronto Só que Agora aqui ó Você é meu irmão, parece que você não me conhece Rapaz O negócio comigo aqui é assim ó A hora que você quiser vir Eu tô aqui Você sabe meu endereço E tem dois horários aqui Tem dois horários pra mim te esperar aqui É de dia e de noite Você escolhe A hora que chegar eu tô pronto O negócio com nós aqui é assim ó Vem pra cá seu arrombado Te espero em qualquer esquina Se tu não aparecer Pode crer na minha rima Saio daqui e te pego aí Em Santa Catarina Sou criado no sertão E você na beira da praia Tu não aguenta meu irmão Só de me ver já desmaia Com este raibanzão É um frango de mini saia Sou que nem um galo índio Canto bonito e seduz Tu é um galo nanico Deus me livre e credo em cruz Galizé no meu terreiro Bota ovo de avestruz Aqui é assim ó Essa foi pro Gilmar aí De Santa Catarina Que tá me desafiando aí ó Semana que vem É a vez do Sem Noção Vai arrumar o violão Você tá mandando dinheiro Pra arrumar o violão Semana que vem ó É a vez do Sem Noção E é isso aí pessoal Isso aí Sem Noção Dá um jeito de pegar Aquele pedaço de violão E levar pra arrumar Dá um jeito de levar Aquele violão pra arrumar E só volta aqui Quando ele estiver pronto Só volta aqui Quando ele estiver pronto É isso aí pessoal Se inscreva no canal Deixa aquele likeão Essa foi a resposta Pro Gilmar de Santa Catarina E a semana que vem É a vez do Sem Noção Cabanão mundão